Fala galerinha da chaca 3 irmãos vídeozinho hoje aqui mostrando o nosso pasto como a gente fez, quais plantas utilizamos, o projetozinho de piquete para as galinhas, olha aí em menos de um mês e meio conseguimos fazer esse projetozinho se tornar uma realidade aqui em nosso criatório então se liga no vídeo olha aí galera, esse foi o nosso pastinho fiz um vídeo anterior mostrando o projeto de pasto e como a gente começou bem hoje a gente tem um pasto muito bom bem denso e bastante novo ainda não está na idade certa mas se eu quiser já posso botar as galinhas já posso botar as galinhas à vontade então primeira coisa que está me auxiliando aqui é essa mangueirinha santeno mangueirinha muito boa água muito rapaz me surpreendi com os resultados o pasto foi muito rápido muito rápido mesmo acho que foi um mês um mês toda a preparação um mês e meio porque eu tinha feito as mudinhas antes o capim eu plantei o capim é um mês esse capim maravilhoso como vocês estão vendo um mês de plantio olha que coisa linda capim corrente capim muito bom bem denso gostei demais e as moringas rapaz também me surpreenderam muito umas moringas um tamanho muito bom já de um metro um metro e vinte muito bom mesmo e as moringas tem no máximo dois meses as mudinhas dois meses rapaz cor maravilhosa no meio do sertão acho que veio uma chuvinha fé em Deus mas estou aguentando o sertão como todo mundo sabe é difícil de chuva e eu plantei também fiz a estaquinha de moringa essa fileirinha aqui toda estaquinha de moringa está aí o tamanho isso daqui já está grandona a outra ali também agora o capim me surpreendeu muito olha aí fazer um turozinho aqui leucena moringa tudo direitinho olha coisa linda muito denso olha o tamanho dessa moringa olha muito bom mesmo olha aí como estão as moringas muito grande muito grande ali eu plantei feijão guandu cebolinha isso mesmo cebolinha no chão mesmo que o solo é muito fértil limpa e ar e pronto meti logo a cebolinha capimzinho olha dá para as galinhas porem aqui dentro separar algumas das minhas melhores galinhas e coloco elas aqui junto com um bom galo olha aí a moringazinha só alegria mangueirinha santeno olha me auxiliando aqui siriguela ah também estaquiazinha de siriguela ali em cima vou mostrar para vocês neste ano se liga aí galera essa fileirazinha aqui fileirazinha de capim elefante plantei para mostrar para os inscritos aí como plantar o público como plantar o capim elefante olha o tamanho que já está menos de duas semanas olha coisa linda moringazinha olha o tamanho da bicha coisa linda aí aqui tem a cebolinha cebolinha aqui tudo bom tudo bom cebolinha já está rebrotando de novo peguei as mudinhas olha aí feijão guandu leirazinha aqui toda nascida já cebolinha também olha quando tiver grandão nas galinhas comem que solta feijão guandu também moringazinha pequena ainda plantei um guia desse e olha aí estaquiazinha de seriguela tem um mastruizinho lá e aqui outra fileirazinha de capim elefante plantei de dois jeitos quem quiser ver o videozinho aí volta e assiste ficou super top o videozinho olha funciona mesmo os dois métodos então isso aí galera pastuzinho olha como ficou bacana super bacana muito verdinho o cara pensa assim olhando acha que é pequeno mas não ficou super grande super bacana olha aí verdinho verdinho anda para as galinhas virem super rápido olha galera quem assistiu o videozinho do projeto de pasto viu que aqui era cheio de pedras e tudo eu fico muito feliz porque consegui reconstruir criar um ecossistema aqui então isso aí dá bastante alegria prazer para a pessoa que faz cor muito boa reduz os custos na sua criação e a garantia garantia para as galinhas ter um alimento verde na época do aumento da ração como todos sabem no ramo da avicultura a gente passou por uma crise em aumento dos preços nesse ano no finalzinho do ano mas se Deus quiser está abaixando de novo os preços então vamos continuar aqui dando uma olhadinha olha aquelas moringas do tamanho rapaz impressionante olha o tamanho tudo verdinho tudo verdinho aqui tem muita pássaro vem aqui beber água quando eu estou aguando galera lugar que tem água é bonito rico 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 demais aqui depois eu ainda vou limpar ali aquela parte botar alguns ninhos alguns ninhos ali e fazer um puleirozinho aqui e uma cobertura para ficar algumas galinhas mas é isso aí galera se você gostou do vídeo deixa o like esse piquezinho esse pássarozinho super top ainda estou dando uma ajeitada aqui mas por enquanto pastozinho muito bom muito muito bom mesmo olha aí está aqui assim de leucena como dá certo top top valeu galera deixa o seu likezinho aí compartilha projetinho de pasto aqui piquetezinho para as galinhas um mês e meio para fazer isso tudo verde olha aí como dá certo beleza galera valeu um abraço